Você tem conta na Caixa Econômica Federal, utiliza o débito automático como forma de pagamento de algumas contas, mas está querendo deixar isso para lá? Fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar que é mais simples do que você pensa. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que chegam por aqui. Ah, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? O pagamento em débito automático é uma modalidade que permite que o valor de uma conta, geralmente essas contas que são recorrentes, as contas de consumo, seja feito diretamente da conta corrente de quem é cliente do banco. E para fazer o cancelamento dessa modalidade, é só você entrar, só você acessar a Internet Banking da Caixa. É muito simples. Quando você acessar a Internet Banking pelo seu computador ou celular, você vai fazer o login colocando a agência e a conta, a senha, vai acessar a opção pagamentos e em seguida vai visualizar ali débito automático. Você vai selecionar o que você deseja e deslizar ou clicar em cancelar. Aí o débito automático daquela conta vai estar cancelada. Olha só, dá para fazer o cancelamento do débito automático nos caixas eletrônicos das agências e dentro das agências também. Mas é importante falar que quando você quer fazer o cancelamento do débito automático, aqueles pagamentos que já estão pré-agendados não são considerados. Para fazer o cancelamento dos pagamentos já agendados em débito automático, você deve comparecer a uma agência com, no mínimo, um dia útil de antecedência da data do vencimento ou do agendamento para pagamento. Caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida nesse vídeo, você pode deixar nos comentários ou entrar em contato direto com a Caixa pelo telefone 0800 721-0101. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar nos complicando os bancos. E aí